Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para o futebol, mais uma tiragem de cartas para a Copa do Brasil, primeira fase. O jogo é Marcílio Dias e Vasco da Gama, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será nesta terça-feira, dia 27, às 21h30. E aí pessoal, quem vai passar para a próxima fase? Marcílio Dias ou Vasco da Gama? Deixe aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo, qual vai ser o placar deste jogo. Vamos ver aqui no Baralho Cigano então e no Tarot as energias para cada time, começando com o Marcílio Dias. O Marcílio Dias vai passar de fase, vai vencer o Vasco da Gama. Lembrando pessoal que o Vasco da Gama, o visitante, tem a vantagem do empate para passar de fase. Marcílio Dias precisa vencer o Vasco da Gama. Vamos lá, o Marcílio Dias vai vencer o Vasco da Gama. Marcílio Dias vai passar de fase. Copa do Brasil, primeira fase. Terça-feira, dia 27, às 21h30. O Marcílio Dias vai passar de fase, vai vencer o Vasco da Gama. Aqui no Baralho Cigano, Marcílio Dias. Aqui, a carta dos peixes. A carta da cruz. A carta dos lírios. A carta do buquete de flores. A carta do coração. Vamos lá. A carta dos pássaros. Aqui. A cobra. A chave. E o rato. Olha só pessoal, jogando bem, mas finalizando com desgastes. Será que são desgastes físicos? Será que são questões que vem lá no final dessa partida, trazendo uma questão não tão turistiva para o Marcílio Dias. Mas, no geral, começando até bem, tendo uma questão de dificuldade, sacrifício, né? Pode ser um jogo difícil aí, por Marcílio Dias, enfrentando o Vasco mesmo em casa. Mas tem a carta dos peixes ali. E também a carta dos lírios, trazendo maturidade, renovação também. Com a carta do buquete de flores, ao lado da carta do coração. Trazendo prosperidade para o Marcílio Dias. Então, jogando bem. A carta dos pássaros, a comunicação muito forte. E abertura de camisa com a carta da chave. A carta da cobra pode ser um momento um pouco difícil aí, né? De decepção. Que talvez o Marcílio Dias pode levar um gol do Vasco da gama. Mas também eu vejo o Marcílio Dias com chance de marcar aqui, né? Iniciando com a carta dos peixes, traz sim essa questão. Enfrentando dificuldades, mas amadurecimento aqui. Então, no geral, começando bem, jogando bem, no geral. Mas tem um desgaste no final, hein? A gente vai ter que vir aqui no tarô, né pessoal? Vamos ver no tarô, Marcílio Dias. Aqui, três cartas no tarô. Marcílio Dias vai passar de fase, vai vencer o Vasco da gama. Lembrando que só importa a vitória para o Marcílio Dias, tá bom? Marcílio Dias vai vencer o Vasco da gama. Marcílio Dias vai vencer o Vasco da gama. Primeira fase da Copa do Brasil, terça-feira, dia 27, às 21h30. Aqui, Marcílio Dias no tarô. A carta da torre. A carta da papisa e a carta da morte. É, pessoal, um pouco difícil aqui, né? Para a questão de vitória, e é só a vitória que interessa para o Marcílio Dias, né? Eu vejo bem complicado com o tarô. A carta da torre, afastamento. A carta da papisa, emocional. Talvez não tão equilibrado. E aí, a carta da morte, ela vem aqui com uma finalização que talvez não seja positiva aqui, né? Então, a carta da morte, uma finalização que não é positiva aqui, né? Com a carta da torre na mesma tiragem aqui, é a carta da papisa. E aí, vem a carta da morte. É uma finalização, talvez, um pouco complicada. Assim como mostra aqui no Baralho Cigano, né? A carta do rato, que poderia ser a questão dos desgastes. Mas eu vejo, sim, uma questão de que o jogo pode trazer uma certa decepção. Até mesmo com a carta da cobra aqui, né? E a carta da chave, que tem aqueles momentos de alta e baixa. Até jogando bem, o Marcílio Dias pode marcar. Mas, talvez, não seja o suficiente para passar de fase. A gente vai ver ainda para o Vasco da Gama, é claro, né? Para definir aqui. Mas, vitória mesmo aqui, pessoal, está muito difícil, tá? A gente vai ver que, talvez, possa ser um empate. Mas, mesmo com o empate, o Vasco da Gama, ele passa, né? Então, a gente vai ver aí para o Vasco da Gama. Vamos lá, então? Vasco da Gama? Bom, pessoal, então, agora o Vasco da Gama enfrentando o Marcílio Dias fora de casa pela primeira fase da Copa do Brasil. Então, o Vasco da Gama precisa de um empate e já passa de fase. Vamos ver aqui se o Vasco da Gama vai vencer, vai empatar com o Marcílio Dias nessa terça-feira, dia 27, às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. Deixem nos comentários, pessoal, qual vai ser o resultado dessa partida, qual vai ser o placar, para quem vocês estão torcendo. Vamos ver aqui se o Vasco da Gama consegue passar pelo Marcílio Dias. Vamos ver aqui. O Vasco da Gama vai passar de fase, vai vencer, vai empatar com o Marcílio Dias. Primeira fase da Copa do Brasil, terça-feira, dia 27, às 21h30. Vamos ver aqui, Vasco da Gama, No Baralho Cigano, o Trevo, a Estrela, o Chicote, a Torre, o Livro, a Árvore da Vida, a Casa, a Tempestade e a Segonha. Olha só, pessoal, é aquela questão também, né? O Vasco da Gama tendo dificuldades nessa partida, tá? Muitas, muitas dificuldades. Já começando com uma questão de barreiras aqui, né? Tem a carta da Estrela, mas tem uma questão de barreira aí, né? Com a carta do Trevo, a carta do Chicote lutando, brigando bastante. Pode ter um afastamento e isolamento, né? O jogo um pouco difícil, burocrático. Tem renovação também. Alto e baixo aqui começando, bem tendo alto e baixo para essa partida, o Vasco da Gama, hein? Tá muito forte aqui, que sim, né? O Vasco da Gama pode levar gol aí. O Marcelo Dias, marcando nessa partida, trazendo uma questão um pouco difícil, jogando fora de casa. A carta da Tempestade. Mas finaliza com a carta da Segonha, uma renovação. Vamos ter que ver aqui no Tarô, né? O pessoal tá bem equilibrado, né? Vamos ver aqui no Tarô, o Vasco da Gama vai passar pelo Marcelo Dias, primeira fase da Copa do Brasil. Terça-feira, dia 27, às 21h30. Vamos ver aqui no Tarô. Três cartas no Tarô, o Vasco da Gama vai vencer, vai empatar com o Marcelo Dias. Vamos ver aqui no Tarô. Três cartas para o Vasco da Gama. A carta da Temperança, a carta do Sol e a carta da Papisa. Olha só, pessoal. A carta do Sol me dá uma resposta positiva, tá? Me traz uma resposta, assim, para que o Vasco da Gama vai passar de fase, sim. Mas eu não vejo que seria uma vitória, tá? Eu vejo o time do Vasco da Gama passando de fase com a questão de empate. A carta da Temperança mostra isso, né? Segurando aí, em algum momento, o resultado. E a carta da Papisa também é emocional, não tão bem equilibrada, assim, para essa partida. Então, eu vejo muito forte uma questão de empate para essa partida. O Vasco enfrentando o Marcílio Dias. Então, o Vasco passando de fase, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho